Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Débinho, tenho loja aqui no Brasil, São Paulo, de sandalinhas e racerinha Nós vendemos mais para sacoleiras e revendedoras O vídeo hoje vai ser dessas peças aqui em borrachadas Que elas são ótimas para chuva, para o verão Nosso endereço fica aqui, ó Avenida Rangel Paestana, 2085, do lado do lojão do Brás Próximo à estação, próximo ao Largo da Concórdia E o zap zap é esse aí, ó 911-4821-5135 E o Instagram é rasteirinha.chicre, tudo junto, tá bom? E aí, se eles inscreve no canal aí, gente, dá um joinha aí No canal tem um negocinho assim, ó Inscreva-se de vermelho, sepa, inscreve e aciona o sininho Por isso que eu sacudo sempre o sininho, ó Porque lá tem um sininho, você coloca todas, vai receber todas as notificações, viu? Vamos lá fazer um videozinho aqui, rapidex? Bora, gente Bora, gente Esses modelinhos aqui, gente, é maravilhoso Maravilhoso, olha Rosão Olha pra você ver 14,99 no atacado Isso vende o ano todo e vende igual água e é bom pra chuva Transparente Esse transparente, ó, amaciei disso 14... E é transparente, transparente mesmo Olha esse aqui com esse lacinho Marronzinho Esse aqui tinha várias cores, né, Rafa? Eu acho que acabou, só ficou Esse mais vira e mexe e chega, viu? Tá chegando, chegou esses aí Chegou esses dias também Chegou esses daqui 14,99 Entra no Instagram Que lá tem algumas fotos também Esse amarelinho, gente, é lindo Amarelão Pra combinar com biquíni, com roupa indiana Esses chinelinhos aqui, 14,99 Olha o pretinho, que lindo Ó 14,99 Esse rosinha é igual aquele, né? Né? Esse aqui também é muito lindo, gente Deve ter mais mulherinhos por aí Mas eu catei aqui correndo Achei esses Esse aqui tem um lacinho Tem esse detalhezinho dourado, ó Muito lindo 14,99 Então, esses chinelinhos aqui é 14,99 Agora, já as sandalinhas, ó Essa aqui E tem gente que compra e faz bordadinho aqui, ó De miçanga Fica uma maravilha Esse aqui, ó Já tá 19,99 Esse aqui muito lindo E esses daqui mais incrementado É, tem esse aqui mais encorpadinho, ó Ele tem um leve saltinho aqui Esse aqui, assim tá feio Mas no pé, gente Ele fica muito lindo Também tá 19,99 Viu? Ele no pé fica assim, ó Muito lindinho mesmo É que o pé preenche Aí fica mais certinho Tem o pretinho também, né, Rafinha? Olha o pretinho, gente No pé fica muito lindo Minha minha tá surda Meu Deus do céu Porque eu tava mexendo com coisa que chegou, gente Com as de couro Essas de couro arrasa com a mão da gente Essas aqui, tá 19,99 Essa aqui, rosinha Olha que rosinha linda, gente Com lação Com lacinho, ó Também Com esse detalhezinho aqui, ó Douradinho E ela inteira, né? Eu percebi que ela é toda inteira É, ó como é que ela é linda Ela inteira Tá vendo, ó Bem gostosa 19,99 Essa aqui é tipo uma sapatilhazinha também Ela sai Ela fica bem gostosa no pé Ó, gente 19,99 Vocês podem acabar o vídeo Podem tá ligando Porque elas acabam rápido, viu? Deixa eu guardar elas aqui Ó, tem esses também Esse aqui tem, ó Dois dedinhos Armaria, tem que esconder até um Tem que fazer assim, ó Um dedão Ó, essas aqui também Tá 19,99 Tem o traseirinho Tá vendo, ó? O calcanhar O calcanhar 19,99 Deixa eu colocar aqui embaixo, né, Rafinha? Uhum Essa aqui Muito linda também Já não tem o traseiro Mas tem a reatinha atrás 19,99 Quatro peças tirando na loja Já sai atacado, viu? Pra fazer envio a partir de seis A gente manda nos ônibus de excursão E troca essa pessoalmente E manda correio também E troca essa pessoalmente Ó Rafa, só lembra essa parte, né, Rafa? É Ó Essa aqui é linda, maravilhosa Linda, linda, linda 19,99 também Tem essa cor aqui, ó É vinho, né? É vinho vermelhado A bordô, né? O que o pessoal fala Essa aqui tem o traseirinho Essa do traseirinho vai ter nessa cor E na beige Na beige mesmo Também 19,99 Isso aqui sai igual água, gente Mas acaba rápido também Aí a pessoa vê o vídeo agora Daqui uma semana Aí já Já acaba rápido mesmo Essa pretinha aqui, ó Mais fechadinha Ela é igual essa aqui, né, ó É A rosinha Essa aqui É que chegou agora, gente A gente nem montou ela direito aqui, ó Viu? Ela fica muito linda Também 19,99 Ó o saltinho dela, ó O que mais tem aqui, Rafita? Foi Rafinha que arrumou essas Esse machuado pra mim Tem essa marrom Essa marrom é muito linda Pra chuva Isso aqui é uma maravilha E tem o saltinho também E tem o traseiro 19,99 Essa aqui, gente Tem essas aqui, Zé Qual? Essa aí Pra complementar, né? É Ó Essa aqui, ó Olha ainda Essa aqui é adulto? Ó O adulto, gente Esse aqui Tá É 24,99 O adulto, viu? Ele vai do 34, 35 Até o 32, 33 Não Esse aqui vai do 34 até o 39, 40 Que é o de adulto, né? 39, 40 É não É 42, 43 Tá, ó Esse aqui é o de criança, tá? 17,99 Tem um foguetinho Esse aqui é maravilhoso, gente Tem essa cor Você fica Tem essa cor Tem um azulzinho Esse tá 18, tá, gente? Esse aqui, ó O de adulto 24,99 Esse aqui Tá 18 Deixa eu ver se tem mais de 18 aqui Ah, ó O branquinho Que lindo Pra nuvem Pra mais trelo Tá 19 Não 18 18 E esse aqui É o bebezinho, gente Ele tem É do número 18, né, Rafa? É Ele vai do número 18 Até o número 24, parece Não é isso? 17, 18 Até o 24 Esse aqui tá 13 reais, ó, gente 13 reais No atacado Tá? Eu tô falando pra ele de atacado Porque a gente vende mais É no atacado Vocês podem tá ligando Atacado, gente A distância É só mesmo Com videochamada Olha que lindo esse Pretinho Deve ter mais corzinha diferente Porque eles acabam rápido Mas é modelinho Que a gente sempre tem É rosinha, preta Olha esse rosinha Que lindo, ó Gente, ele é bem fofinho, ó Não é aquele crocozinho Durinho, não Tá vendo? Ele é bem molinho Bem molinho mesmo Ó Rosinha Esse aqui sai a 13 reais No atacado Vende igual Água Água Esse aqui tem o elásticozinho É de bebê Tem ele também Parece que é até o 18, né, Rafa? Até o 18 É, do 18 até o 23 parece É o 23, 24 Ô, gente Os pequenininhos 18 É tão bonitinho É porque tá lá embaixo Eu não peguei É desse tamanzinho assim, ó Os tamanzinho pequenininho Esse Parece que tinha mais modelo lá Esse aí é um dos menores Ó, tem esse aqui, ó Não, tem menor que esse É o 17, 18 É, 17, 18 Esse aqui também tá 13 E tem esse também E parece que tinha outros Outras tampinhas lá Outros personagens Só que Tinha do Hulk Ficou lá embaixo Então, gente, ó Tirando na loja Vocês podem levar Quatro pecinhas Já sai no atacado Pode misturar Pra fazer envio Correio Transportadora Ônibus É a partir de seis peças Mas não precisa levar Só dessas, não Vocês podem levar Chinelinhos assim Sai a R$7,99 Então você pode misturar Levar quatro desse Um desse Tem várias estampinhas Ó Variar, né? É Essas aqui Sempre vai chegando Estampinha diferente Ó Clica aí Essa aqui Dos emoji Mara, mara, mara Top, top, top E essa bichinha aqui também Tem várias estampas Deve ter umas 40 estampas aí Aproveita e segue nós no TikTok Eu tô mostrando a gente Só pra você ver Que você pode misturar Uma de R$7,99 E outra, viu? Então é isso aí Escreva o nosso canal Vocês podem estar ligando Pra gente aí De videochamada Me chama no WhatsApp Que eu já mostrei De início E é isso aí, ó Beijo, beijo, beijo Escreva o nosso canal Deus abençoe a todos vocês Tchau 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 Tchau